A gente vai falar de futebol agora porque tem muita gente com sorriso no rosto, não é pouca gente não, é muita mesmo, porque é toda a torcida do Vila Nova que com certeza está muito feliz. Lucas Nogueira, bom dia. Bom dia, Jornevá, bom dia aos amigos ligados aqui na TV Assembleia. Por que o torcedor do Vila está tão feliz hoje? Porque ontem o Vila conquistou a sua primeira vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Por que o Vila Nova conquistou o quarto jogo sem derrota nesta competição? E por que chegou a terceira colocação com 24 pontos na classificação geral da segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Dá uma olhada aqui, o Wilker criou esse sistema agora para a gente assistir os melhores momentos e os gols para a gente colocar aqui. Você viu como é que, olha, quando o cara tem categoria é outra história, ele preparou todos os porquês do Vila Nova e do torcedor estar feliz. Então está aqui Amazonas e Vila Nova, o Amazonas saiu na frente. Saiu com Rafael Tavares após um vacilo da defesa, um chutaço de fora da área. Aí depois, no segundo tempo, o Vila Nova empatou com o Henrique Almeida. Esse gol aí. Esse foi do Emerson Urso, esse já é o gol da virada. Esse é o gol da virada. É. Você sabe quantos minutos o Emerson Urso estava em campo? Não. Um minuto. Um minuto e já foi lá e fez o gol? Em um minuto, primeiro chute, primeiro gol dele com a camisa do Vila Nova e o HA19. Agora esse aí é o Emerson, né? É, HA19. A fórmula do gol. HA19. Traduz isso aí pra gente. Henrique Almeida, número 19, a fórmula do gol. Tá certo. Ou seja, valeu a vitória, valeram três pontos. Valeram três pontos. O Vila jogou bem? Mostrou um belíssimo futebol. E olha, surpreendeu a todos e a mim. Eu não colocava o Vila como favorito. Até pelos desfalques que o time tinha naquela partida, naquela ocasião. Mas dentro de campo apresentou um bom futebol. O menino Ralf, de 40 anos, taticamente, ele é fundamental pra equipe do Vila. E quando ele começou a fazer a cobertura pelo lado direito, ajudando o João Vitor, aí o Vila dominou a partida. Foi superior durante todo 90 minutos. Nós vamos falar do terceiro porquê, que é a questão da classificação do Vila Nova, mas vamos fazer o seguinte. Nós vamos mandar um abraços agora, né? Pro pessoal que acompanha o Vila Nova, que gosta. A jornalista Cristal. Sim. Sempre gosta. Um abraço pra ela. Eu tenho certeza que ela tá assistindo o nosso programa agora. Um abraço pra ela, né? Deve estar fazendo festa com o Vila Nova. E o Pepeu? Vila Novense. Pepeu tá fazendo festa. De quatro costados, tá fazendo festa e tá ganhando almoço. Deve ganhar uns 10 almoços. Ah, não. Já tá abrindo restaurante. Por isso que ele já tá mais cheinho, né? De tanto ganhar almoço. Tá certo. E também o Wilker, que gosta do Vila Nova. É, falar mal do Vila, né? Falar mal do Vila. Ele gosta de falar mal do Vila. Mas vamos lá, me conta uma coisa. Conto. Com essa vitória, o que o Vila melhorou na tabela? Hoje o Vila Nova é simplesmente o terceiro colocado, com 24 pontos conquistados. Já abriu dois pontos do quinto colocado. Primeiro time fora do G4. Então já começa a criar uma gordura. E aí com um detalhe, Jorge Vá. Os próximos dois jogos do Vila Nova são confrontos diretos. Em casa, diante do seu torcedor. E existe um lema na torcida colorada. Caiu no Oba, o Vila não perdoa. O Vila está invicto até aqui, nesta Série B do Campeonato Brasileiro, jogando no Onésio Brasileiro Alvarenga. Vai enfrentar a equipe do Havaí. Do Havaí, que é o quinto colocado. Com 22 pontos. 23. É, 23. Perfeito. E depois encara o Santos, que é o líder com 25. Tudo aqui? Tudo aqui. Legal. Tudo aqui. Agora uma pergunta aqui. O Vila está na terceira posição, só que o Sport Recife pode ultrapassar ele, porque tem um jogo a menos. Sim. Se vencer. Se vencer. Mas não vai. Mas pode até vencer, mas o Vila ainda segue no G4. É isso que eu queria dizer. Ele está no G4, pronto, acabou. Independente de qualquer outro resultado, o Vila está no G4. Gente, agora vamos pensar aqui no que o Lucas acabou de dizer. Gente, o Vila Nova tem 24 pontos. Um desses jogos que ele vai fazer em casa contra o Santos, que tem um ponto a mais só do que o Vila Nova. Tem 25, que é o primeiro. O Vila Nova está a um ponto da liderança. O Vila, enfrentando o Santos, ele pode disputar a liderança da Série B no próximo dia 18, quinta-feira, 8 horas da noite. Que legal, hein? Que fase essa do Vila Nova, hein? Espetacular. E aí, méritos a Luizinho Lopes, que quando ele chegou, ele arrumou o time do Vila. Quando foi contratado, muito criticado a diretoria pela contratação do Luizinho, o Vila tem que contratar um técnico melhor, com o Luizinho Lopes vai lutar para não cair. Parece que a diretoria não faz um trabalho para o Vila chegar à Série A e hoje nós temos que dar a mão à palmatória, porque o trabalho que o Luizinho Lopes faz é simplesmente extraordinário. Detalhe, o Vila vem sofrendo poucos gols, arrumou a defesa, o time está evoluindo e hoje merece a terceira colocação da Série B. Mas você sabe o que tem muita gente, muito torcedor do Vila Nova rindo para as paredes? É quando ele olha no retrovisor. Isso para eles é maravilhoso. Ver lá atrás. Não, mas tem que olhar com muito cuidado, porque já está lá atrás. Nós estamos falando do Goiás, gente. É o oitavo colocado hoje, oitavo colocado o Goiás, 21 pontos. Precisa reagir. Mas vai reagir, Jornal. Vai. Vai, o Goiás é time grande. É o mesmo técnico ou sem trocar o técnico? Vai precisar trocar de técnico. É. É, porque o técnico, ele mudou esquema tático para ele, é plataforma, né? É. Ele fala plataforma. A plataforma que eu utilizo de três zagueiros é esquema. Aí ele fala plataforma, para falar bonito. Tá parecendo que está num congresso. Tem algumas coisas estranhas no futebol, porque antigamente você contundia. Hoje o cara tem um desconforto muscular. Desconforto. O estiramento na coxa. Hoje é lesão grau 1, grau 2. É. É. Que coisa, hein, rapaz. O último terço do campo é o ataque. O último terço do campo. É. É o ataque. Várias coisas religiosas. Você já viu o volante que faz o box to box? Não, não. Nem sei o que é isso. É volante que ataca e marca ao mesmo tempo. Box to box. Que porcaria, hein, Jordão? Gente. Olha, quando eu morava... Por isso que o futebol está acabando. Quando eu morava lá em Morrinhos, né, na Fazenda Areia, não tinha esses treinos, não. E o futebol era melhor, não era? Era bem melhor. Estou te falando, a América de Morrinhos disputava até a primeira divisão. Pois é. Grande abraço para Morrinhos, né, minha cidade natal. E de muita gente. O Hugo Duarte também, que é seu colega aqui. Gente boa, está distanciando. Exatamente. Eu falo no Hugo, eu falo assim, gente, eu trabalho com um cara que foi campeão mundial pela seleção brasileira de futebol. E é o Hugo. Defendeu o chute de Van Basten, meu filho. É? É. Só do Van Basten. Só do Van Basten. Já foi melhor do mundo esse holandês. Jogava quase nada. É, eu lembro dele no Milan fazendo... Fazia chover, né? Fenômeno, né? Fenômeno. O Lucas Nogueira, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco tem mais, né? Daqui a pouco tem mais. Vamos destacar a Copa América. O Brasil foi eliminado, mas hoje tem a Argentina contra a equipe do Canadá. E também tem um joguinho mais tarde, um jogo ruim, uma peladinha simples, a Espanha encarando a França pela semifinal da Eurocopa. Só isso? Só, já é uma peladinha aí. Gente, que pelado. Não tem aquela dancinha na hora de bater pênalti, não, né? Não, tem aquela ciscadinha, não. Não, né? Não. Não lembra isso, não, Jorge Levar. Tá bom, vamos continuar? Vamos continuar. Tchau. Um abraço. Um abraço.